Alô Goiânia Era pra ter beijado o dia a ser Mas olha só onde eu parei Quem sabe canta aí Parei no R de Rafa Rafa, rafa, rica Fez tão gostoso Mas sumiu da minha vida Parei no R de Rafa Rafa, rafa, rica Que afundou o meu coração na bebida Ana, Bruna e Cristina Dani, Estela e Fernandinha Gabriela, Eleniara Jaqueline, Kelly e Lara Marcia, Anaro, Lívia Batikésia eu peguei Era pra ter beijado o dia a ser Mas olha só onde eu parei Joga acima Parei no R de Rafa Fez tão gostoso Mas sumiu da minha vida Parei no R de Rafa Rafa, rafa, rica Que afundou o meu coração A galera da direita Canta comigo assim, vai Parei no R de Rafa Fez tão gostoso Mas sumiu da minha vida Parei no R de Rafa Que afundou o meu coração na bebida Segura a Goiânia Quem gostou só tu grita Obrigado Obrigado, gente 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 Obrigado, gente